E esse cabelo aí? Ele ficou com inveja de mim, entendeu? Ele ficou com inveja Do meu cabelo A Maria passando e os caras olhando Do nada uma criança aqui Ali gente, a mãe dessa criança está perdida Olha outra criança aqui Olha o pagodeiro E aí o pagodeiro Agora o pagodeiro vai entrar na bala Meu parceiro Vamos basear a vaquinha para a fralda do pagodeiro Vamos, vamos E aí, até o jeito Vou pegar a vaquinha aqui Eu dou 200 nessa porra Vira de costas Vira de costas Vira de direito autoral Não, está suave aqui assim E aí, e aí Faz isso com ela também Maria, deixa ele fazer com você isso também Faz Ele não consegue Dá uma rasteira nela aí, Diogo Pode derrubar? Pode É toda sua Pode É toda sua Empana ela Empana ela Esconde ela, galera Calma, empana Se for comer depois Oxi Meu caralho Será que a gente consegue uma mesinha? Oi? Será que a gente consegue uma mesinha? E aí, Maria Maria, desenrola a mesinha? É? Hã? Hã? É, Félix? O quê? Não Não Falta desenrolar mesmo Vamos, vamos Vamos dar uma volta aí O que a gente acha as minas bonitinhas aí? Bora Quero uma água de copo Para dizer cantada, né? Ó, Diogo quer passar cantada em umas minas Pode passar Me filha dele, minha vida Pode passar E aí, Diogo, bora procurar as garotas Passar não, cara Não vai passar não? Não gosto muito dessas paradas Ó o pagodeiro Nossa filha aqui, mano Bora ser youtuber? Ela vai virar youtuber A mãe quer só a pensão Bora ser youtuber? A mãe quer comando só a pensão Vamos? Essa vai ser artista Tchau, Lala, tchau, Lala Ela segurou, meu Ela segurou Ela não quer saltar Pode, pode postar Pode, pode postar Pode Pode Vocês são de onde? Daqui, São Paulo São Paulo, aí sim Não, vai sair no canal do Toguro aí Cadê a criança? Tá ali Devolve, pagodeiro Ela quer um biscoito Vai lá Você sabe quem é a mãe dessa criança Que tá perdida? O quê? Essa criança tá perdida Eu vou fazer ela passar vergonha Não, peraí Eu tenho que achar que é a mãe dela Peraí, deixa eu perguntar pro moço ali Vem aqui, dá a mão Não, 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 não vem não Não, o vídeo é com você É com você, letrado Não vem não Não vem não Não vem não É a criança arrebontada Hoje ela tá arrebontada Ela arrebontada Eu acho que o pai dela é o Toguro, não é? Eu vou ligar pra ele, peraí Alô, Toguro? Tua filha de menor tá aqui, ó A paciência da Minnie tá curta hoje É a mãe dela Não é meu tamanho, a minha paciência é outra Bem grande, hein? Bem grande Ó, aqui tem uma mesa Será que é de alguém? Provavelmente sim Aonde será que vai? Aonde é Luga, será? O carinha ali, ó Tem que perguntar pra ele Vamos lá Vamos lá, princesa Falei, vamos lá, princesa Daí a Maria já vem Até que horas que vai as mesas aqui? Que a gente tá vendo no máximo seis horas Seis? Ah, mas ainda quatro e pouco Tem algum lugar, alguma que a gente consiga ter às seis? Pô, mano Eu acho que do Hilário ele fica até mais tarde Aonde que é? Aqui o seu Júlio e o Hilário é o próximo, né? E aqui, ó Tem a minha ali O Hilário já é o próximo Esses aqui eles tão fechando já Ah Aqui, ó Júlio e o Hilário é o próximo Valeu, viu, pai Demorou, valeu E aí, achamos uma mesinha aqui? Ah, aqui eu já fiquei Hoje eu vou arrumar um namorado É o que, Maria? Hoje eu vou arrumar um namorado O público tá perguntando aonde manda o currículo Pro letrado Aê, pagodeiro Pera o pagodeiro Ele que vai escolher Pagodeiro Manda o seu currículo pro letrado Currículo pro letrado? É, ela tá sentindo o currículo de namorado Tá, eu vou dar uma ideia pra ela É o quê? Ele tá achando que é igual ontem à noite, Maria É, não é Como foi a noite, Maria? Desculpa Bem perto aqui do telefone Como foi essa noite? Foi incrível Foi nada Mentira Eu e a princesa Que dormiu eu Ela e a princesa Na mesma cama Maria, a verdade é essa A verdade é essa, Maria Você tá igual coronavírus Ninguém quer pegar E quem pegou Quer distância Quanto tempo ele durou É o quê? Hã? É? Quanto tempo ele durou hoje Nessa vez? Um minuto e cinquenta Hoje? É, noite Um minuto e cinquenta e cinco Ó, evolução, Félix Fazendo os projetinhos aí Se for todo dia Até o fim do ano Já é umas duas horas Amém, Deus te ouve Sobre o bico do peito Você é ciumento? Não Tá com ciúmes a Maria Ajudando pra imagem dela Caralho Ciumento Aí eu tudo Maria Vamos dar uma volta aí Ver uns machos Eu não Nem de macho Não, eu gosto sim Mas também é o mesmo específico Entendeu? Mas ele não quer nada com nada É um que tem cabelo rosa Sobrancelha azul e rosa Sobrancelha azul e rosa Ele é bem estiloso, sabe? Ele é esse tipo de pessoas exóticas Mas a gente vai achar algum aqui também? Não, aqui só tem macho bombado E aí, princesa? Bora dar uma volta? Vamos marcha? Marcha Marcha, tá vendo? E aí, novinha? Você é casada ou não, novinha? Sou casada Mas eu posso andar com minhas amigas Pra arrumar pra ela Sem problema Eu sou tão fiel Que eu sou fiel Até os meus ficantes Vocês são ficantes, então? Eu também sou fiel Ai, como o Diogo é engraçado, cara É fiel meu cu Ele é fiel ao seu cu? Você é fiel ao cu dela? Que baixaria, gente Ele não é fiel ao nada Ele não é fiel ao nada Ele não pode ver uma menina nova Porque ele já tá Errado não tá, né? Na hora que eu começar a fazer a mesma coisa Ele não vai achar bom, não Vai? Você vai ligar, Diogo? Vou, claro Eu amo ela Foi tão verdadeiro isso Pois é Ah, tá, pronto E é isso, Tiga O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que se... Assim, deu... Se o Diogo... Se o Diogo, você vai, Tiga? Deu... Peraí, peraí Travou Deu vale é suco Tá nevoso Deu vale é suco Que deu mal levado Tá gordinha, Maria É porque não tem lugar pra sentar A menina deu um treinamento Ele acabou... O Zleta acabou de me chamar Pra você sentar Ela sentou Ela sentou Já gostei Pronto Você tem que pegar na casa da minha Por que? Você tem que pegar na casa da minhazinha? Não De que? Pra mais Mais o que? De forte Mas eu sou forte Eu tenho o tanquinho Cadê? Tá? Tá esquiando Obrigada Tô brincando Obrigada Como assim tá esquiando? Não entendi Não entendi também Tô amo Eu te amo do mesmo jeito que você te ama Como é que é o seu amor? É o amor verdadeiro Fala alto, misericórdia O amor verdadeiro E princípios Eu não tô piscando De amor De carinho Você acredita nisso Maria? Acredito Essa Maria é muito inocente Meu Deus do céu Você viu a foto que a gente postou hoje no Instagram Não, ele postou uma foto tendo uma... Como que é a legenda que você colocou, Diogo? Você tava de frente com o seu objetivo, como que é? Minha felicidade Ela é minha felicidade Era o que? Era uma... Minha felicidade Era um periquito? Não, era eu Ah, achei que é porque ele tava de frente com o seu periquito Claro que não Claro que não, Diogo, isso Imagina, cara Imagina, né? Mas é isso então Vou encerrar o vídeo, Diogo Vamos lá ver aquelas novinhas que você falou Quando a gente chegou E é isso Vai lá É mentira Meu Deus do céu Dá no início do vídeo, Diogo Assume seus B.O., viu? Vai lá É mentira, meu